A receita de hoje leva apenas 3 ingredientes e poucos minutos para ser preparada. Para começar, pegue o biscoito Oreo e separe o recheio do biscoito. Coloque o biscoito em um plástico e comece a moer. Feito isso, já moeu todo o biscoito, adicione 40 gramas de manteiga derretida e misture. Depois, pegue uma travessa e forre todo o fundo com o biscoito moído e deixe separado. Pegue o recheio que retiramos do biscoito e adicione 240 ml de creme de leite e bata com a ajuda de uma batedeira até ficar bem macio, como um creme. Feito isso, pegue a travessa que deixamos separado e faça uma camada com esse creme. Depois, outra camada de biscoito moído e leve à geladeira até endurecer. Se você quiser, pode jogar mais alguma coisinha ali para dar uma incrementada. Essa receita fica maravilhosa. Como você viu, uma receita bem rápida, bem fácil. Em poucos minutos você consegue preparar e é uma receita bem econômica também. Uma sobremesa com apenas 3 ingredientes. Não precisa ir ao forno ou ao fogo. E em poucos minutos você consegue preparar. E para te provar, pegue uma vasilha e coloque 2 latas de leite condensado e meia xícara de chá de suco de limão. E vamos misturar até o leite condensado engrossar ou talhar. Assim que chegar ao ponto desejado, coloque os biscoitos de sua preferência. Eu adicionei um pacote de biscoito Oreo. Então basta quebrar todo o biscoito do jeito que você quiser, seja em pequenos pedaços ou triturar ele todo. Enfim, faça aí do jeito que você quiser e misture bem. Pronto! Já misturou bem? Agora pegue uma travessa e forre todo o fundo com o nosso creme. Feito isso, faça uma camada de biscoito. Não quebre os biscoitos. Depois de ter feito essa camada, faça mais uma de creme e mais uma de biscoito. E finaliza com uma outra camada de creme. Finalizou com o creme, jogue mais alguns biscoitos por cima para dar aquela incrementada. Ou se você quiser, pode jogar granulado ou adicionar qualquer outra coisa. Fique aí ao seu critério. Agora é só levar à geladeira por 30 a 40 minutos e prontinho. A sua receita já vai estar pronta. É uma receita maravilhosa. Então se você quer receber mais receitas como essa e ficar por dentro de todo esse universo da culinária, da confeitaria, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sei que você gosta e aqui está mais uma receita doce com apenas 3 ingredientes. Muito rápida e fácil de fazer. E para começar, no liquidificador vou adicionar 150 ml de água e um pacote de suco, de sua preferência. Eu usei um pacotinho de maracujá. Adicione uma caixa de creme de leite e duas xícaras e meia de chá de leite em pó. E vai acrescentando leite em pó aos poucos para não forçar o seu liquidificador. Então é só ir batendo aos poucos e vai dando uma mexidinha e vai repetindo esse processo até ficar bem homogêneo. Assim que você terminar de bater e que estiver bem homogêneo, chegou ao ponto desejado, a nossa sobremesa já está pronta. Se você quiser é só levar à geladeira e prontinho. Mas como eu gosto de dar uma incrementada, eu vou adicionar algumas gotas de chocolate. Mas essa parte é opcional. Se você não quiser, não precisa. Ou se quiser, pode adicionar outra coisa do seu gosto, como fruta, granulado, enfim, o que você quiser. Depois de jogar as gotas de chocolate, eu misturo e passo a nossa receita para uma travessa. E depois jogo mais algumas gotas de chocolate por cima, para dar um visual legal e também dar aquele gostinho a mais. Agora é só levar a sua receita para a geladeira por volta de uma hora. Como você viu, é uma receita bem rápida, bem fácil. Leva apenas três ingredientes. Claro, se você quiser colocar algumas gotas de chocolate, fruta, outras coisas assim, aumenta um ingrediente. Mas vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse. Aqui no canal tem vários outros vídeos de receitas fáceis e práticas, que levam poucos ingredientes. Maratona aí no canal e também se inscreva para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.